chocando foda-se chocando foda-se mais um dia ai caralho é muito costume cara pra tu ver a força do negócio a força do bater na mesma tecla por isso que eu falo pra vocês treinem coisas em casa quanto mais tu repetir a mesma coisa, melhor tu vai ficar nela é automático, eu falo uma intro, eu preciso falar mais um dia mais um episódio o Victor já treinou tanto o Wally que ele consegue subir uma casa um andar com um pulo de Wally o último vídeo que vocês viram falando sobre Wally lá no God of War não tava alto o suficiente ainda agora eu já consigo subir numa casa, descer de uma casa construir uma casa tudo com Wally só mando Wally o negócio já se completa cara, é muito doido conseguir mandar um Wally porque é uma parada tipo isso é foda né mano cara, eu não sei explicar a vibe assim é uma parada que quando eu era pequeno eu tentava entender a física só que eu não entendia ah sim então eu não conseguia fazer porra nenhuma aí hoje em dia entendendo é difícil pra caralho e aí quando eu consigo fazer alguma coisinha tipo primeiro dia meu Wally mal saia do chão mas eu tava feliz que eu fiz um Wally tá ligado, eu consegui mexer minhas pernas do jeito certo pra cair em cima do skate e ter pulado aí hoje ele já hoje no dia de hoje eu fiz o outro é tudo a mesma gravação ainda a gente grava o God of War e Ghost Rider no mesmo dia no dia de hoje mesmo eu gravei eu gravei pô eu consegui mandar um Wally um pouquinho mais alto e o meu objetivo agora é aprender a me soltar o suficiente pra eu conseguir pular bem alto e ainda conseguir bater com o pé no skate pra devolver ele pro chão que é a parte mais difícil ah tá, porque você faz o Wally mas você sai do skate depois cara, é meio complexo porque assim o que eu tenho que fazer tu dá um é meio difícil mas vamos lá tu tá em cima do skate um pé tá no tail na ponta do skate e o outro tá mais ou menos lá pelo meio do skate ah, eu tô usando meus dedos o que tá no tail aliás, tu te agacha bem pra caralho tu fica agachadinho assim se tu quiser dar um Wally alto tu agacha e aí tu pula aí já era tu pula mano, nesse agachar aí eu já caí de bunda no chão, mano não, relaxa isso aí tu pega mas tipo, tu agacha em cima do skate com o pezinho no tail tu pula no que tu pulou o skate tecnicamente iria ficar no chão, né só que o que acontece tu pula e ao mesmo tempo tu dá um chute pra baixo no tail, tá ligado ou seja, tu tem que ter o controle de largar o pé do chão pra poder pular só que ao mesmo tempo empurrar o skate com ele então é um negócio assíncrono ou seja, que não tem sincronia tu pula aí depois tu dá o chute e aí depois com o outro pé tu raspa ele na lixa até bater na ponta do skate e nivelar ele tá ligado então tipo, tu pula ele vai ficar na diagonal porque tu bateu na ponta de trás, né e aí o teu outro pé desliza pela lixa e deixa ele nivelado tá ligado deixando ele reto no ar e aí depois tu só cai o problema é são todas essas coisas num espaço de tipo, sei lá alguns milissegundos tá ligado então é pula dá um chute raspa na lixa e pega de volta ah, e tem que lembrar toda hora que o teu pulo tem que ser e se tu pular e se tu pular tipo, igual saci assim usando a perna de baixo já já dando impulso como assim? tipo, pular chutando já ah, mas meio que é isso é que tipo não existe bem o pular chutando tá ligado porque pra tu pular chutando tu tem que soltar o outro pé tá ligado só que tu não solta o outro pé deixa ele leve só porque senão o skate sai andando se tu ficar só com o pé estilo saci tá ligado pode crer o negócio é deixar tipo uns 2 milissegundos de diferença entre cada ação assim porque tipo se tu raspar o pé na lixa também muito rápido ele não vai subir então tu tem que esperar o skate subir pra caralho juntar tuas perninhas no meio do ar pra ele alcançar o mais alto possível e aí tu raspa o pé na lixa pra nivelar ele e jogar ele pro chão foram dois minutos só tentando explicar por texto por voz aí como é que se faz um óleo eu tenho uma noçãozinha tipo eu consegui eu consegui entender o que você falou não sei se todo mundo entendeu porque eu eu jogava muito skate 3 o jeito que você fazia as manobras você tinha que fazer o movimento com o dedo tá ligado é bem parecido aí mostrava bastante o pé do cara aí dá pra ter uma noçãozinha mas cara nisso daí você vê que Tony Hawk é a maior ilusão de ser skatista né cara Tony Hawk tu aperta X tá lá tá lá tá feio é um X a vida real assim não vou dizer que eu demorei pra caralho também pra começar a tentar pegar o negócio mas tipo agora que eu tô começando a pegar eu acho que eu já gastei umas 3 horas nisso tá ligado nossa não é um tempo pra caralho mas tipo é é diferentes dias tá ligado não é tipo 3 horas direto até porque tu cansa tá ligado tua panturrilha começa a doer tu tá pulando faz 3 horas mas nós que é assim a gente é sedentário pra caralho é sedentário pra caralho fora redondos é sedentário pra caralho então tipo não adianta tá ligado a gente querer forçar uma parada que vai nos fuder tanto que tipo eu achava que não tinha me doído tanta panturrilha ontem aí eu fui tipo tentar hoje e tava estouradão assim o negócio sim mas eu ainda fiquei a uma hora porque eu queria muito e o pior quando eu parei eu ainda queria tentar só que tipo tu começa a ficar muito cansado sem ar cagado toda vez que tu agacha tu não sabe que tu vai conseguir levantar de novo e tu toda hora que tu tá tipo com esse cansaço tu também tá com um cansaço mental só que tu precisa da tua mente pra ela te dizer olha tu tem que pular daí chutar daí pular bem alto daí recolher tuas pernas só que daí dá o chute na ponta do negócio pra abaixar ele e tá tudo isso e eu só eu só sei que no fim já quando eu me agachava assim eu já ficava tipo o que que eu ia fazer mesmo o que que era pra eu fazer o que que eu tenho que fazer aí eu me enfocava aí já tinha cansado tá ligado sim sim mano dá pra salvar durante a passagem que caralho mano e olha o lugar onde você tá pô mas eu nunca mais morri também com essa vidona mano sim não essa vida aí ajudou pra caralho caralho você tá com a vida máxima deixa eu ver eu tô com a máxima é essa é a máxima tô não tá não cadê não não tô sim tô sim tô sim até porque o spirit tava no lugar é bom mas é bem assim mano o cara no box chinês eu passo cara toda aula toda aula que eu faço eu passo por isso mano é muito intenso o treino velho mano o cara sentou o dedo foda-se blau 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 de 12 serrada velho caralho caralho velho puggers mano nem sei pra onde é que eu tenho que ir pra ver noção era pra lá será já que a câmera não tá virando mano o cara atirou com a 12 igual uma metralhadora não 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 bate ali ó naquele cristal brilhando ali atrás de você todos brilham aquele ali ó da pontinha do finalzinho ali ah esse aqui? não do outro é esse daí não dá ah então acho que é voltar mesmo caralho cara que boas merda o que tu tava falando mesmo? tu tava falando aí do treino do box chinês mano do treino do sandá é sandálios? é de sandália caralho puta elevador velho eu falei que tinha um elevador então o mano eu sempre chego tipo naquele momento de exaustão tá ligado aí mas eu tô com a mente assim caralho eu só queria pô só queria não tá exausto pra poder fazer o bagulho tá ligado? sim você ficou pensando cara mano tipo eu sei o que tem que fazer aqui eu quero fazer isso tá ligado? mas seu corpo ai meu Deus pois é nossa e outra parada merda nossa eu respiro muito mal também o skate sai voando velho então tipo toda tentativa que tu faz o normal é o skate sair voando mesmo porque tu tá tentando fazer um pulo alto aí se tu não fizer uma das coisas em sincronia o skate vai sair pra algum dos lados tá ligado? ou seja toda hora o skate sai eu tenho que ir lá pegar tá ligado? e mesmo que não seja longe eu tenho que me agachar pegar ele ou ficar usando o pé pra levar ele pro lugar aí tipo não é tipo jogo tipo Hotline Miami sei lá que tu morre aperta R e voltou já tá ligado? tu tem que tipo te fuder e fisicamente ir fazer a coisa tá ligado? aí tu fica puto porque tipo caralho porra errei de novo tem que buscar o skate aí caralho porra errei de novo tem que buscar o skate aí hoje em dia eu entendo muito tipo tem uns vídeos aí na internet que os skatistas que já são bons até tentando tipo puxar uma manobra e eles começam a ficar muito puto tá ligado? porque tipo eles ficam horas e é só skate voando cara é skate indo pra puta que pariu imagina imagina as manobras que é tipo em rampa que tá ligado? tu caiu aí tu tem que primeiro te levantar depois de tomar um puta de um tombo e aí ir lá pegar a porra do skate lá do outro lado do mundo porque ele desceu a porra da rampa toda sim e aí tu faz tudo isso só pra voltar pra porra da rampa e ter que fazer de novo o negócio aí você tem que subir a rampa se for uma rampa descendo também é cara sei lá eu acho que treinar qualquer coisa é uma parada que te faz ter um respeito muito maior por tipo quem faz as paradas também apreciar o que tu tá fazendo também porque quando tu consegue também é uma outra vibe ficar bom numa coisa é uma parada que ninguém ninguém vai fazer por ti então tu sabe que foi tudo que fez e foi foda tá ligado? real real pra caralho muito isso mano e e é aquilo né você faz o negócio sabendo do melhoramento tá ligado? porque tipo no dia seguinte já vai fazer melhor sim no dia seguinte já vai fazer melhor aí é esse sentimento de de pô eu tô me tunando eu tô dando um upgrade em mim mesmo tá ligado? sim tipo eu tô caralho isso é muito foda é por isso que eu queria aprender outro idioma parada assim também sim real tipo só o inglês hoje em dia pra mim já tá de boa tá ligado? mas eu como um bilíngue atualmente eu queria ser mais pro lado poliglota mesmo assim imagina poder ler umas paradas em outra língua porque tipo se eu já uso inglês pra caramba a gente também tem uma facilidade com espanhol por ser brasileiro a gente consegue ler tá ligado? entender mais ou menos a vibe do que tá dizendo ali tem um monte de palavra que é emprestada isso caralho então mas sei lá pra mim não é a mesma coisa justamente por parecer tanto eu sinto que é quase um hack se eu fosse querer aprender espanhol e espanhol não sei se é porque a gente fala português e espanhol parece que é parece que é uma zoeira né mano eu leio tipo ah não sei o que hermano eu já acho engraçado o negócio gostei não sei o que hermano o espanhol parece que é a língua da zoeira parece que tá sempre zoando é a voz da zoeira é a voz da zoeira em espanhol mutito esse é ah tá de sacanagem mutito gost gostou mutito ah mutito mano tá ligado esse tipo de coisa que você tem que o que por isso que eu não o cara tá conversando consigo mesmo já eu acho que eu já perdi faz horas o fio da merda desse negócio não 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 você não entende é tipo a gente tem a palavra muito mas aí você vê um mutito velho mas não é mutito nem é mutito não mas tipo tem essas coisas nas palavras tá ligado caralho mutito foi um exemplo rapaziada me diz aí depois se é mutito o que é mutito é mutito será que o dia tá mentindo pra mim será que é mutito cara sobrou 5 mutito velho é mucho né não sim mas tem outras palavras mas tem outras palavras que é tipo mutito não meu argumento tá totalmente quebrado o que é que tem uma pista por baixo porque eu não entendi como eu pulo dessa altura ah eu tô com um double jump ahn toma porra caralho ai agora o negócio facilitou não não mas pô isso não te dá no espanhol cara não me dá isso mas eu eu nunca fui muito fã de espanhol essa é a realidade sim o pessoal o pessoal mas será que é porque a gente não fala em português cara não sei é meio dividido tipo tem gente que acha da hora e tem gente que não curte nem um pouco tá ligado são os dois tipo que eu achei eu não achei ninguém ainda que é tipo irrelevante pra pessoa tá ligado tipo ah pôd esse espanhol nossa eu não vi cara não sei como noooosss espanhol é importante hein espanhol e inglês são as línguas mais importantes não é não não chinês mandarim ah verdade na verdade é uma mentira que nos falam né porque não existe só mandarim existe cantonês também é tem cantonês então tipo não sei eu queria aprender uma língua dessas mas essas daí são hardcore tá ligado tipo coreano ela é complicadinha mas dessas asiáticas eu acho até que ela é mais fácil do que o japonês eu não acho eu tenho certeza porque o alfabeto dela e tal ele é mais mais coeso tá ligado as caigrinhas fazem mais sentido etc beleza é tipo o alfabeto é o japonês é meio que símbolo é o japonês não é alfabeto é símbolo e cada símbolo tem tipo tá ele tem o alfabeto antes que alguém fale ele tem só que tipo usa isso pra formular pra formar uns símbolos tipo insanos de complexos tá ligado os símbolos do coreano são bem mais simplificados cara bem mais pode crer então tipo dói menos de aprender eu sei o é eu sei falar 73 em chinês eu acho que é cantonês como é tá aí ó aí rapaziada fala cantonês se você puder nos confirmar que tá certo tchau 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 deixa o like foi sem querer mas tá aí acontece né deixa o like aí eu falei deixa o like em cantonês qual é é já mandei E bi, tchutchu, cacola na caranga, já mandei o BAMON NÃO GRUS Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Dois flip, anda-me igual a famosa Fora a gíria, nas aventuras com medo Moço grajado de verde na peita Peitagorme, cíticos, maluco te arrebenta GAMON NÃO GRUS Passa o dia todo comprando na MNATION Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation Maroto de shit, pode tá balando o peito